Um ônibus da empresa Eucatur saiu da pista e tombou as margens da BR-364. O acidente foi entre Porto Velho e Tapuando Oeste. Ao todo, 19 passageiros ficaram feridos, sendo dois em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus havia saído de Porto Velho com destino a Cerejeiras, cidade do Cone Sul do Estado. Ao chegar na altura do quilômetro 605, o motorista do ônibus entrou no canteiro central e, nesse momento, o veículo saiu da pista e tombou. Populares que passavam pelo local ajudaram a retirar os passageiros de dentro do ônibus, enquanto a ambulância não chegava. Dos 19, nove foram encaminhados para o hospital em Itapuã, receberam o atendimento e, logo em seguida, tiveram alta, pois sofreram apenas escoriações pelo corpo. Já os outros dez feridos foram transferidos pelo SAMU e bombeiros para hospitais de Porto Velho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse grupo precisava de maior atenção médica, incluindo os dois passageiros que ficaram em estado grave. Ainda não se sabe o que fez o ônibus sair da pista.